Bom dia pessoal, mais uma vez aqui com uma novidade, beleza? Aqui ó, nós conseguimos colocar uma catraca de esteira na fechadeira, certo? Uma catraca que ela puxa melhor do que as catracas de ferro. Vai proporcionar aí uma costura mais uniforme aí nas junções de jeans, entendeu? Perfeito, perfeito, a catraca puxa muito. Qualquer dúvida aí é só me procurar. Essa fechadeira é top, uma das melhores. Ainda mais com a catraca dessa daqui aí vai melhorar mais ainda aí. Pra quem trabalha com jeans, né? Até serviços aí que são um pouco mais grossos, né? Pra atender bem aí. Brim também. Beleza pessoal? Qualquer coisa me chama aí. Tchau. Tchau. Tchau.